Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre o meu novo curso de Arraiolo, certo? Que vai ser essa peça. Essa é a minha peça piloto, meu protótipo, ainda não terminei de bordar, né? E muita, muita gente mesmo entrando em contato e perguntando como que vai funcionar o curso. Gente, vai ser da mesma forma que foi o meu primeiro curso, iniciando no Arraiolos, que é o seguinte, todas as aulas vão estar disponíveis através do meu canal do YouTube, o link do canal está aqui em cima na bio. O que é a bio? A bio, para quem não sabe, é onde está a minha fotinha aqui em cima e ali tem um link do meu canal do YouTube, certo? E lá eu vou colocar todas as aulas, todo o passo a passo, gratuitamente, para quem deseja aprender. O que é cobrado na aula? O kit, caso você tenha interesse em bordar exatamente essa mesma tela que eu ensino no curso. Então, basta chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aqui para vocês o número e também o número do meu WhatsApp também está na bio. Todas as vendas são feitas somente através do WhatsApp. Não perca essa oportunidade, é todo passo a passo. Eu já ensino essa arte da tapeçaria há mais de 20 anos. Eu já bordo há mais de 30 anos, mas que eu comecei a dar aula tem aproximadamente 20 anos. E então, pessoal, é uma forma que você tem de aprender uma atividade, fazer um ponto bonito, bacana. E lá eu já tenho também o curso do Iniciando no Arraiolos, que muita, muita, muita gente já fez comigo e continua fazendo, porque nós ainda temos essa tela também, caso você tenha interesse. Esse é o Iniciando no Arraiolos. O curso é todo através de aulas individuais, todo passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, até a finalização da peça. Os acabamentos, eu ensino tudo, tudo, tá? E muita, muita gente que nunca abordou tem acompanhado as aulas e gosta muito. Já compraram outras telas, outros kits, também ensino o ponto Casa Caiada lá no canal e alguns outros pontos de tapeçaria. Mas o meu forte é o Arraiolos e o Casa Caiada, tá? Todas as telas são pingadas aqui no ateliê por mim, eu que pingo as telas, que são entregues para os nossos clientes. Então, a gente não tem ninguém de fora que risca pra nós, é tudo feito aqui mesmo. E nós também, pessoal, vendemos para o Brasil inteiro, de norte a sul, e também fornecemos para fora do Brasil. Pra Europa, Alemanha, Itália, Austrália, Portugal. Temos também os Estados Unidos, eu tenho muitos clientes nos Estados Unidos. E também para os nossos irmãos aqui do lado, Uruguai, Argentina, tá? Tá? Então, é dessa forma que funciona o curso. O curso é através do meu canal do YouTube, totalmente gratuito. E se você deseja adquirir o kit, basta entrar em contato conosco, através do nosso WhatsApp. Que nós não damos conta de ler o mensageiro, porque são tantas mensagens. Tem dias que a gente perde até a conta. E também, pessoal, outra coisa, quando vocês mandam a mensagem, às vezes, nós não temos como responder de imediato. Que nós vamos respondendo as mensagens por ordem de chegada. Como são muitas, muitas mesmo. Então, a gente vai respondendo de um a um. Mas tenha paciência, que a sua hora vai chegar para a resposta, tá bom? Então, é isso, meus amados. Eu espero vocês. Se você deseja aprender uma nova arte, ou voltar a bordar, eu espero. E vem bordar comigo. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.